O que é isso? Meu Deus, hein gente? O programa hoje está imperdível, né? Temos campeões do Jocol, ontem no Estuvida, mais de 400 pessoas foram acompanhar o campeão da segunda divisão dos nossos Jogos Comunitários de Lages, terminando aí o Jocol. Domingo tem decisão da Série A, tivemos ontem a equipe do Orlândia, meu Deus, né gente? Quase, quase a equipe do Concórdia, equipe humilde de Concórdia, consegue o título nacional do nosso futsal, da Liga Nacional. Faltou pouco, mas valeu pela garra, valeu pela insistência. Uma equipe com a folha salarial de 56 mil reais, ontem deu um show, tá certo? No interior paulista, em Orlândia, o time do Falcão, mas o Falcão voltou a aparecer de novo e aí complicou tudo, né? Complicou tudo. O Falcão fez o gol de cabeça, empatou o jogo. Como a equipe de Concórdia havia vencido, a equipe de Orlândia havia vencido na caça do Concórdia, 2x1, levou o caneco. Seguido. Bicampeã, bicampeã do Brasil no futsal, tá certo? Olha, deixa eu só ajeitar aqui o meu microfone que ele tá com problema aqui, né? Olha aqui, ó, agora ficou legal, né? Só tem outro detalhe pra dizer, o Internacional, hein? Eu tenho uma crítica construtiva pra fazer, tá certo? Uma crítica construtiva, vamos levar isso pro lado, né? Uma crítica construtiva, já, já eu vou falar. Vou falar do Internacional, o acento não foi legal ontem, não foi bem, perdeu o título do retorno do campeonato, mas não perdeu a guerra. Perdeu uma batalha, mas não perdeu a guerra. A guerra fica por conta de domingo que vem. Domingo que vem, o Internacional vai até Bromenal de novo. Cuidado com o Negreiros aí. Negreiros que jogou no meu Flamengo. Meu Deus do céu, gente. 37 jogos, né? 37 cabeças diárias. E aí, meu irmão, como é que tá? Charles Neves, qual é a da parada? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Naco. Boa noite aos nossos amigos da Imagem TV. É verdade. Internacional ontem, quer dizer. Mas, como você disse, a gente tá aqui pra fazer crítica, mas é uma crítica construtiva. A gente não quer que os jogadores, a comissão técnica, a direção do Inter, leve isso como um desabono. Mas sim como uma observação que o Inter vai ter que estar refazendo nesses dois jogos da grande final aí. Até porque é o seguinte, nós temos o melhor time que o Bromenal. Nosso time é melhor que o Bromenal. Melhor time. Já provou-se isso. Ganhamos o Bromenal lá, ganhamos o Bromenal aqui. Nosso time é melhor que o Bromenal. Só não pode aceitar passivamente o que aconteceu ontem. Eu acho que o torcedor, né, que foi, viajou até Bromenal, a imprensa que sai daqui de manhã, aqui nós da Imagem TV, inclusive, viemos progresso no veículo e tal, fomos lá cobrir e não ganhamos nada. A imprensa, no contexto, já não ganha nada. Mas está ali pra apoiar o clube que é o Inter na segunda divisão em 2014. Mas só que é o seguinte, gente. Como hoje foi falado na rádio, e eu vou repetir aqui no programa, se você já perdeu lá, você tem que ir lá pra... Não deu certo. A tática do treinador Nazareno não deu certo. Não funcionou. Não funcionou. Nós ficamos com Elcimar no banco de reservas, ficamos com Bahia no banco de reservas e ficamos com Gustavo no banco de reservas. Três jogadores que têm se destacado no elenco. Durante toda a competição. Entendeu? E aí você coloca um monte de marcadores. Outra coisa. Porque nós estamos aqui falando sobre isso, vamos falar sobre isso, antes que aconteça o pior. O pior seria perder o título. Como nós não perdemos, vamos disputar o título do campeonato. O que acontece? O time do Internacional, o elenco é melhor que o Blumenau. O Blumenau só tem o Negreiro, gente. O Negreiro com 400, tá caindo os dentes. Entendeu? Mandou o Flamengo lá, não deu certo, sabe? Rodou meio mundo aí, o Negreiro, até que tinha parado de jogar futebol. Aí o seu empresário, o Márcio Santos, que jogou muito também, né? No passado aí. Tá erguendo o rapaz com 30 e poucos anos aqui na terceira divisão do Campeonato Catariné. Tá certo? Mas o elenco do Internacional é melhor que o Blumenau. Mas para aí, ó. Você vai jogar por um resultado de empate? É lógico que você vai perder o jogo. Você sai de casa pra jogar. Pode jogar até uma pelada ali, ó. Pode jogar por empate. Você perde? Isso foi, isso tá, sabe? Isso aí tá aqui, ó. Não, mas você pode até jogar por um empate, Naco. Você, a equipe... Mas jogando. Mas você tem que agredir o adversário de vez em quando. Você tem que agredir. Você não consegue ficar 90, 120 minutos, acuado o tempo todo no campo de defesa, tomando contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. É uma pressão que vai desgastando o jogador. Dá dó do brasão, né? Fiquei com dó do brasão, porque o coitado ficou sozinho lá na frente. O brasão parecia um menor abandonado lá. O brasão ficou isolado. Lá não pode fazer, né, gente? Ele recebia a bola quando vinha do chutão da zaga. Porque o meio de campo não conseguiu organizar a saída de bola. Porque, queira ou não queira, o Blumenau também fez uma bafa no time do Internacional. O meio de campo não conseguiu se organizar. Porque, queira ou não queira, congestionou o meio de campo do Inter com seis marcador. Deixa eu... Corta pra mim aqui, Miriam. Corta pra mim, faz um favor. Deixa eu conversar aqui. Deixa eu conversar aqui. Agora eu vou fazer que nem apresentador de televisão daquelas lá. Que é as poderosas. Corta pra mim. Deixa eu falar com o professor Nazareno aí. Professor, não deu certo. Não deu certo. Vamos levar em conta que jogadores como o Elcimar, como o Gustavo e o Bahia estão machucados. Não é? Sim, vamos levar em conta. Estão machucados. Porque se você já ganhou aqui, professor, 2x0, vou por tudo ou nada lá pra ganhar. Não quero nem saber. Sabe? Blumenau ataque, eu também ataco. Eu sou desse tempo. Blumenau vem, eu vou também. Ué, tem que assustar, ué. Tem que assustar o adversário na casa dele. Mil pessoas tinham lá, dessas mil, um monte era aqui de Lages. Então, quer dizer, os caras não conseguem botar mil pessoas no seu estádio. Nós tínhamos isso. Você pode ter certeza que a grande decisão aqui passa de 4 mil torcedores. Passa. Então, professor Nazareno. Nós tínhamos em torno de umas 300 pessoas do Inter. 300 pessoas do Inter. Pois então. Então, 700 eram de Blumenau, professor. Mas vai lá com o dia que é professor. Isso é uma crítica construtiva, professor. Eu não fui jogador profissional, mas hoje quase 200 milhões de brasileiros são treinadores. Têm de futebol. Então, deixa eu conversar com o senhor o seguinte. Professor Nazareno. Sua, olha aqui, ninguém discute a sua capacidade, sua inteligência. O senhor sabe muito de futebol. O senhor sabe de futebol. Até porque o time do Internacional, que o senhor montou, juntamente com a Dinotra, é melhor. É melhor que o Blumenau. É o melhor time do campeonato, fez a melhor campanha. Por isso que vai decidir o campeonato em casa. Mas precisa... E eu tenho certeza que nesta tarde houve, sim, uma conversa com o elenco. Houve, sim, uma conversa no contexto geral de diretoria, comissão técnica e jogadores. Não tenho dúvida nenhuma disso. Porque, senão, se perde-se tudo. Se voltar a repetir os erros, perde-se tudo. Errar é humano. Persistir no erro daí já é burrice. Então, professor, vamos conversar aqui, professor. A sorte que a torcida, a Fúria Jovem, o Inferno Vermelho, os torcedores do Conselho Geral do Colorado, hoje a gente viu nas redes sociais, estão apoiando o Colorado como eu estou apoiando. Como aqui, a Imagem TV, o Charles, o Miller estão apoiando. E vamos apoiar até o final internacional. Nós queremos o internacional na segunda divisão. Por que o pessoal está chateado? Porque achava que isso seria resolvido ontem. Só por isso que o pessoal está chateado. Não se discute como foi feita a administração. Está, realmente, está de parabéns. Independente se vai conquistar o acesso ou não, a diretoria do Internacional está de parabéns. Há muito tempo não se viu um time tão organizado, uma diretoria tão organizada no Internacional. Há muito tempo não tinha um treinador de qualidade, há muito tempo não tinha um elenco de qualidade. O elenco tem qualidade, sim. Mas eu não posso admitir que eu vou chegar lá e ver o adversário atacando, 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 e eu covardemente ficar ali parado, sem poder de reação. Tem que reagir. E ontem, pelo que eu pude acompanhar aqui pela Imagem TV, eu não estava lá, mas a Imagem TV estava tão nítida aqui que eu parecia que você estava no estádio. Não atacou. Poucas vezes ficou o brasão isolado lá na frente. Aí o que o brasão vai fazer? Ele poderia ser um super-homem? Aí não dá, né? Então, vamos conversar, vamos mudar isso aí. Agora vamos jogar lá, domingo? Então é o seguinte, perdido por um, perdido por dois, perdido por três, dá na mesma. Primeiro jogo lá. Não pode jogar e retrancar. Se o Inter tem condições de ganhar lá, tem que jogar para ganhar lá. O time do Internacional é melhor que o Blumenau, mas tem que jogar para ganhar lá. Essa é a minha opinião, professor. Se perder lá, vai ter condições, assim como o Blumenau fez ontem, ter reverter a situação aqui em Lages. Porque o Internacional joga, se perder em Blumenau, joga, tem que ganhar no tempo normal e joga pelo empate da prorrogação. Então, professor, eu não admito que o time do Blumenau seja melhor que o nosso. O nosso é melhor que o time do Blumenau, porque fez melhor campanha, tem o melhor elenco. E a prova disso está aí, que vai decidir o campeonato em casa. Então, nós não podemos admitir e não podemos aceitar que um time da qualidade do Internacional, um timaço a esse time do Internacional, de uma segunda divisão, um público maravilhoso, jogue da forma que jogou ontem lá em Blumenau. Não admito. Essa é a minha opinião. Aí, se você quiser discordar, eu descone também, não tem problema nenhum. Não, não, com certeza que não. Muitos até falavam em... Vamos esquecer, esquecer o campeonato e focar na final. Não, você não pode esquecer. Não pode esquecer a final, esquecer o transcorrer do campeonato. O Internacional é o melhor time do campeonato. Tem a melhor campanha, tem a melhor defesa, tem o melhor ataque. Você tem que levar esses números como um incentivo para os atletas. Transformar números em palavras de incentivo. Se reflita isso, como se diz, num ato heróico dos jogadores para ir em Blumenau semana que vem e está agradando aqueles 300 torcedores que saíram daqui de Lages, viajaram aí oito horas de ônibus para ir lá ver um time apático, sem vontade. O torcedor não quer isso. O torcedor apoia, o torcedor incentiva. O torcedor aqui em Lages não vai deixar barato, não. Vai ter quatro, cinco mil pessoas aqui. E na volta, o Internacional vai vir e vai buscar o resultado aqui e buscar o título. Como é que é o nome do jogador que batou a bola no peito na entrada da medalha ali? E é o lado, como é que é o zagueiro ali que bateu a bola? Breno? Breno. Breno. É uma infelicidade. Está jogando bem, está jogando muito no Internacional, mas ontem falhou. Esquece o que aconteceu ontem. Deixa eu só te dar... Olha aqui, eu sei que você está aí, eu sei que você está me acompanhando aí, Breno. Deixa eu dizer, tu joga muito. Baita do jogador. Mas nem pelada, Breno, se mata a bola no peito na entrada da grande área ali. Do lado tem o adversário e tem o goleiro. Nem pelada se mata aquela bola, mas está perdoado. Pelo que você fez, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Que nessas finais você vai dar o troco. Vai mostrar àquele jogador que vinha sendo no elenco o problema de ontem. Pode acontecer um erro. Mas você é um bata do jogador. Então vamos esquecer isso de ontem, Breno. Mas não se faz mais isso, meu querido. Fala só para dinheiro. O papai não é isso. Vamos dar uma lampeita ali. Vamos fazer o seguinte. Nós temos o nosso amigo Bueira. Um abraço, Bueira, que estava acompanhando o nosso repórter ontem. Também criticou o Inter. Mas todo mundo está no mesmo intuito. Que o Inter vai subir. Está mandando dizer aqui. Vamos subir. Nada está perdido. Eu também acredito. Todos nós acreditamos. Que nós não somos repórteres. Só para os jogadores entenderem. Nós somos torcedor do Internacional. É uma diferença muito grande para nós. Hoje nós estamos aqui como torcedor. Então quando acontece isso lá, a gente fica chateado. Mas vamos passar uma régua nisso aí. Vamos focar na decisão do campeonato. Para vocês, jogadores do Internacional, vocês analisarem o que aconteceu ontem. Roda as imagens do jogo, a derrota do Internacional. Tempo normal e a derrota do Internacional na prorrogação. Faz favor aí, produção, para nós aí. Para que os atletas possam analisar conosco aí. O que acontece? Se eu tivesse que pensar em 180 minutos, eu não posso começar com os dois. Pensando só em 90. Com certeza, eu começaria. Agora, sem a certeza, a gente tem que ter um pouquinho de juízo e cuidar do grupo que a gente tem. Ok. Nazareno Silva. Um abraço para todos os conectados conosco. Você que está mandando o seu recado. Muito obrigado. O Luan também conosco. TBT, o Luciano. Alô, Luciano, um abraço. Apita o árbitro, está valendo. Boa sorte para o Internacional. O jogo começou, Alain, tirou lá de trás. Lucas, mexe na esquerda, bota com o Leandrinho. Placar de 0 a 0, começo de jogo para você aqui do César. A bola saiu lá pelo outro lado, lateral para a equipe do back. Toridas para todo lado, né? Bola na grande área. O Renan pegou, mas que bola perigosa por pouco. Não desia o Lucas Pivato no meio, ali no caminho. Está batendo o Renan. Estava ligado, né? No meio do gol, houve só a casquinha do zagueiro Lucas Pivato. Está aí o Marquinhos. Vai levantar na grande área, com a perna canhota. Meteu o rasante. Que perigo, Renan. Chega por ali. Alain. O cara teve toda a liberdade e por pouco não faz o gol, hein? Placar de 0 a 0. Lá vem a bola com o Matosinho e ergueu para o Negreiros. Está na área. Saiu o Renan. Pegou. Está caído o Vitor Hugo. Renan joga a bola pela lateral. E o Negreiros. Enquanto isso, o Charles vai registrando a participação dos nossos internautas. Lucas Pivato. Lucas Campestrine. Vem carregando o back. Adiantou. Tirou o Erdogan. Já empurra para o campo de ataque. A bola fica de graça com o back. Diga. Aqui com o doutor Maurício. O que é que deu ali com o jogador Vitor Hugo? O entorce. Entorce no tornozelo. Entorce no tornozelo. Apenas esta mudança, hein? Terminou. O doutor Maurício falando aí. Muito bem. Vamos ouvir os jogadores. Termina o jogo. Vamos então no intervalo. Aqui o Nazareno. Com a boeira e também com o Charles. Vai mudar mais alguma coisa, Nazareno? Não. Não gostei. Olha a briga lá, ó. Olha a briga lá, ó. É o brasão, hein? É. É o brasão. Não, não. O brasão está tirando o Thomas. Deixa eu ver ali. O boleiro e o Thomas. É o técnico Rodrigo Casca, hein? É. E aí, Lucas? É, esse tumulto aí é normal eles querem fazer para parar o jogo, deixar a gente nervoso. Mas a gente veio focado, a gente veio concentrado e não vai cair nesse joguinho deles. Ok. Deixa eu conversar aqui com um cara que é tipo... Vem cá, vem cá, vem cá. Como é que é o teu nome aí, hein? Pô, sou o Mike Chartouni, presidente da Becumanguassa, nosso vice aqui. Você viu o quero-quera? Cara, foi hilário, velho. Foi, essa aqui é para ficar na história do campeonato catarista de todos os caras. Porque, filme o quero-quera. E o jogo aqui já começou a tremer, já começou com o coração aí. É, se não tivesse... Posso falar bem real? Ó, pode falar. Aqui você tem liberdade. Se, se o juiz for certo, a gente ganha. Se não der mão onde não tem mão, a gente... Tá bom. Sobe para nós dois, dois times de tradição, o Inter de Lages e o Blumenor Esporte Clube. Se não der esse ano, ano que vem a gente sobe. Se Deus quiser, nós fomos muito bem recebidos em Lages e o povo de Lages está de parabéns. Um abraço, hein? Vai, Boeira. Vai autorizar o Paulo Henrique de Godói Bezerra. Saída para o Bec. Dois quilômetros, ajeitou, disparou e o jogo começou no segundo tempo. Mexe na bola, a bola do Bernal. A bola vem lá pela direita, a bola com o Diego. Mais atrás, esse é Amaral. Marquinhos, bateu para o gol. A bola saiu, foi à direita do goleiro Renan. Cercado pelo Fabrício, toque de bola na ponta direita. Chega o Bec. A jogada é perigosa na boca do gol. Renan, por baixo, segura firme o goleiro do Internacional, Edson. Giovani, esse é o Fabrício. Já empurrou. Ih, sobrou o Brasão agora. A chance fechou. Toma o Brasão, bateu. Língua de fundo, apenas tiro de meta para o goleiro. Ney, a primeira real chance que teve o Brasão no jogo, hein, Jardes. Marcado pelo Maguina, foi para o fundo, descola o cruzamento. Bateu no Maguina, pingou na boca do gol. Motosinho rolou para trás, chegando o Lucas. Negreiros, bateu para o gol. Passa a bola aqui, passa a direita do goleiro Renan, tiro de meta. A bola vem para o Negreiros. Olha a bola perigosa, atenção, pintou a chance agora. Matheus meteu, a bola acabou. O jogo está 0 a 0, Lucas Pivato. Vem trazendo o Bec para o campo de ataque. Soltou lá, era para o Negreiros, a bola volta com o Matheus. Arrumou, que perigo, Negreiros, colocou o gol! Gol! Do Bolo Menal! Negreiros, camisa número 11. 22 minutos e meio do segundo tempo. Levou ali pelo meio da pequena área, na saída do Renan, você viu? Ele colocou e a bola foi para o fundo do Poço Colorado. O Bolo Menal está fazendo 1 a 0, Negreiros, o nome do gol, camisa número 11, Moeira. Domina Maguila. Meteu a bola para o Giovani, arrumou o Giovani do outro lado, o Brazão. Recebeu o Brazão, arrumou, limpou para bater com a direita, bateu para o gol. Defendeu o Ney, mandou pela língua de fundo, escanteio. 1 a 0 para o Bruno Menal, o gol marcado pelo camisa 11, Negreiros. Dá alta ao beck, dá na ponta a bola. Breno, bombeou, olha o gol. Gol! Do Bruno Menal! Me pareceu até o Lucas, o zagueiro Campestrine. Tem que confirmar o gol marcado pelo Bruno Menal. 27 minutos do segundo tempo. Número 2, Diego. Portanto, o Diego está fazendo 2 a 0, 27 no segundo tempo, devolvendo o mesmo placar de Lages. Bola vem para a área, que perigo, chegou o beck. Bateu no travessão. Bola sobra ali com o jogador, Jeminho. Saiu. A bola saiu. É um lateral para a equipe do Bruno Menal. Vai terminar o jogo, 2 a 0 para o Bruno Menal. 46 e meio. Termina o jogo, 2 a 0 para o Bruno Menal. Vamos para a prorrogação, Edson Moeira e Charles Neves. Para o Célio da Hering, está mandado aí Andressa. Só um abraço, né? Só um abraço. Mexão na bola, o beck está valendo. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Está aí o Internacional. Giovani. A bola foi jogada pela ponta esquerda. Saiu pela liga de fundo, o árbitro marcou. Foi do jogador, matou o zing. A bola sobra para Giovani. Protese o Giovani. Levou o Giovani, empurrou. Brasão. Pintou o Brasão. Agora é a chance do gol. Colocou para fora. Está bem o Bruno Menal. A bola com o Jefferson. Já passou, meteu na boca do gol. Olha lá, atenção, Negreiros. Gol. Gol. Do Bruno Menal. Negreiros. Veja de novo, ele passou pelo Renan. Gol vazio. Coloca no fundo do poço do Renan. Oito minutos, primeiro tempo da prorrogação. Negreiros. Três para o Bolo Menal. Zero para o Internacional. O segundo do Negreiros. O jogo em Moeira. Um contra-ataque rápido. Foi o primeiro que aconteceu na etapa primeira. A bola sai lateral para o time do Internacional. Alain. Brasão. Arrumou. Para o Brasão. Limpou. Vai fazer o gol. Atenção. Bateu. Fraquinho. Mas ele literalmente escorregou. Ficou desequilibrado. Por isso pegou mal na bola. Marquinho com câimbras aqui também. Domina pela direita o Thomas. Meteu na grande área. Nossa, que dá certo ali o Joiminho. Já dá um chutão buscando o Negreiros. Vai pelo comando o Erlon. Falta. E eu acho que foi pênalti, hein? É. Falta foi fora daí. Ah, marcou fora da área. Cartão amarelo. Cartão amarelo lá, ó. Mais um amarelado. O Erlon. É falta para o Bruno Imenal. Quase dentro da grande área, hein? Mas olha. Olha. Pouca coisa, hein, Boeira. Mas é pão. É falta. Acompanha aí. Gol. Não. Nossa senhora. Mas o glorioso Negreiros perdeu, hein, Boeira. Aquele lá é Negreiros. Ele passa. Arruma. Colocou na grande área. Toque de cabeça. Renan. Pegou. Cabeçada em cima do Renan. Ele bem colocado. Fez a defesa. Boa defesa do Renan. Vamos ter mais dois jogos entre Inter e Bolímenal. Primeiro aqui. Segundo em Lages. Para a decisão da Série C do Campeonato Catarinense. Vai acabar. Vai. Vai acabar. Vai acabar. Lá no meio do gramado. Vai terminar. Faltam dez segundos, né? Já vai terminar e a festa é do Bolímenal. A festa é do Bolímenal. Terminou. É. E nós teremos decisão, Nazareno. Mais dois jogos aí. Vamos ter a decisão. É a decisão. Vamos se preparar, se organizar. Parabéns. O equipo do Bolímenal conseguiu fazer o resultado que interessava. Assim como nós fizemos no primeiro turno. Agora se preparar, se preparar, se condicionar, corrigir aí. Olha a invasão de campo aí. Corrigir muita coisa. Muita coisa mesmo para poder ter condições de chegar ao acesso. Olha aí. Invasão de campo. O Nazareno já fica até preocupado com os jogadores. porque houve a invasão do gramado, né? Vamos falar com os jogadores aqui? Mas está tudo bem. Daqui o Maguila. Maguila, vai ter a decisão, né? Não, vai ter. Isso é de jogo. Não dá mais. É assim mesmo. Tá bom. Vai ter a decisão. De boa, de boa. Valeu. Beleza? Então, o Brazão vem aqui. A decisão fica para lá, José, Brazão. Não. Não perdemos para qualquer equipe. Eles estão de parabéns. Uma hora a gente ia ter que perder. Ainda bem que perdeu uma hora que podia. Mas ainda tem mais dois jogos. E a decisão vai ser em casa. Tá bom. Vamos tirar como lição isso daí. Para trabalhar durante a semana aí. Para fazer duas ótimas partidas. Uma igual a gente fez lá. E uma diferente da que a gente fez aqui. Ok. Tá aí o Brazão. Jogadores saindo. Praticamente quase todos os jogadores saindo. Concordo com o Brazão. Gostei da entrevista do Brazão. Pelo que eu vi. Melhor jogador do Inter. Que teve nos pés dele a chance de fazer pelo menos um gol. Se esforçou sozinho. Não, não, não. Mas eu concordo com o Brazão. E eu acho que só precisa resolver essa questão aí. Não jogar covardemente. Como jogou ontem lá. Pelos lances que a gente viu aí na imagem. Só deu o Brumenau, gente. Só deu o Brumenau. Falando do Brumenau, deixa eu mandar um abraço para o Alexandre. Se queremos juntos. Hoje moro em Brumenau. Grande Alexandre. Alexandre da Silva. Grande mano, né? Que a gente chamava ali no bairro Centenário. Ontem estava lá torcendo. Moro em Brumenau, mas estava torcendo para o Internacional. Mas olha, eu estou chateado, mas nem tudo está perdido. Perdemos uma batalha. Vamos ganhar a guerra. Como diz um amigo meu, interior. Eu acho que é mais ou menos por aí. Márcio Santos também está por aqui. Nosso comentarista e colega lá da Rádio Princesa. Márcio, o que pode se tirar dessas imagens que a gente viu aí? Boa noite. Boa noite, Naco. Boa noite, Charles. Boa noite, Márcio. Que nos assistem nesse momento. Que dá para tirar tudo o que foi feito de errado. A falta de vontade, a falta de querer ganhar, né? A falta de decidir o jogo ontem, ser campeão ontem. Mesmo sem taça, como a gente sabe que não tinha taça, não tinha nada lá. Até parece que já estavam sabendo disso. O presidente da federação não estava presente. Então, ontem foi um episódio lamentável. Como é que é o campeonato sem taça? É o campeonato sem taça. Só taça de champanhe? É, nem o presidente nunca apareceu. Aí o devido valor que tem essa série C. Ou seja, nada. E desse nada, a gente perdeu uma batalha, como você falou. Temos a guerra ainda. Precisa ter uma mudança de atitude, né? A equipe precisa ter mais atitude. A equipe precisa ser mais valente fora de casa. Porque não adianta ter novidado o Ramos Júnior aqui com 4, 5 mil pessoas. Tinha ali, pelo que eu vi, tinha um monte de marcador, mais atacante, que é bom. Então, estavam tudo bancos aqui. Bahia, o Gustavo e o Elcimar. Elcimar teve um jogo aí e fez 5, 6 gols, se eu não estou enganado. Exatamente. É, a gente ser um time ofensivo contra o Maga, é fácil. É fácil a gente jogar com 3 atacantes contra o Maga, com 2 meias. Agora a gente tem que ser ofensivo no jogo assim, jogo grande. Jogo contra a equipe do Blumenau, que não é qualquer equipe mesmo. Como foi colocado. Aliás, aproveitando aqui, deixa eu... Vem cá. Vem cá. O pessoal deve ter acompanhado a entrevista aqui. Aliás, está de parabéns a imagem. E o Buera, parabéns, hein, Buera. Pegou ali, legal ali. E o Armindo Araújo também pegou a entrevista no intervalo do chefe da torcida lá, organizado do Blumenau. Sabe o que ele falou ali? Se vocês prestarem atenção, ele estava admitindo que o Internacional ia subir e o o Bec, não dá esse ano, não dá o ano que vem. Concorda? Concordo. O torcedor de Blumenau está admitindo que o Internacional é a bola da vez. E o Bec... É uma pena de duas grandes cidades do Estado de Santa Catarina, dos grandes representantes, não porque nós temos um governador do Estado, não. Lages, no contexto geral, hoje cresceu muito. Blumenau é um polo industrial, uma cidade maravilhosa. Mas é uma pena duas cidades, duas equipes, né, se guerreando ali, ó, para uma ficar fora e a outra subir. Sabe, presidente? Eu ia pensar quando acontece isso, só sobe duas, campeão e vice. Ficaria mais interessante. Mas fazer o quê? Pode continuar aí. O torcedor local lá já estava já sabendo que o Inter é melhor, que o Inter tem mais equipe, o Inter tem mais elenco, tem mais qualidade. Mas acho que o nosso treinador não viu isso. Não viu isso. Ele foi jogar um empate lá. É, foi tentar segurar. Segurar o por quê? Se a gente tem mais qualidade, se a gente tem mais elenco, tem mais estrutura. A diretoria faz um bom papel, um ótimo papel, mas a gente tem que demonstrar em campo. Quando eu digo a gente, porque nós também somos torcedores. Somos da imprensa, mas somos torcedores. A gente quer ver o Inter na segunda, por que não na Série A? Tá certo? Ontem a gente já sabia, como a gente comentou lá na rádio. A derrota a gente já tinha. Não tinha problema a gente perder. Agora a gente tinha que ir para ganhar. Tinha que ir em busca da vitória. E tinha time para isso. Agora precisava botar um time mais ofensivo. Não inventar time com zagueiro na lateral. Deu dó, deu dó. A gente viu os balanços. Deu dó, deu dó, a gente viu os balanços. Deu dó, agora indo para lá e para cá sozinho lá. Machucado e tudo e teve três oportunidades de gol. Ainda mesmo sozinho. Aí você jogar sozinho contra o azar, que tem qualidade, fica difícil. Outra coisa, não foi pênalti, foi falta. No lance do Erlon, deu para ver aqui. Por isso que a imagem de TV é diferenciada, né? Foi falta, mas foi fora da área. A falta do Erlon, de hoje, no Negreiros. Tá certo? Agora é o seguinte, vamos analisar, Charles. Pessoal, pode mandar a mensagem aqui na imagentv.com.br. Deixa eu mandar um abraço aí para a Célia Fernandes, de Floripa, mais precisamente da Pinheira, né? Estive lá na praia da Pinheira esse fim de semana. Bom, mas estava frio lá, estava mais frio que aqui, ó. O que que é isso? Abraço, né? Olha aqui, ó. Vamos falar especificamente dos gols da equipe de Brumelau. Eu me confundi aqui, o Breno não matou no peito, não. O Breno foi matar a bola aqui na coxa. E ela, na verdade, foi um passe que ele deu para o time do Brumelau. Então, o Brumelau recebeu um passe do Breno, certo? Vamos analisar os gols do Brumelau. Recebeu um passe do Breno. O primeiro gol do Brumelau foi um passe do Giovani. Correto? Correto. Estou correto? Se eu tiver, porque eu estou acompanhando. Eu estou falando pelas imagens, depois vocês dois podem analisar aí. Mas o primeiro gol do Brumelau, um passe do Giovani. Podia ter chegado no abafo. Só o segundo gol do Brumelau no tempo normal também foi. Mas aí foi um passe já milimétrico, né? Ajeitadinho ali na coxa e tal. E o jogador do Brumelau aproveitou a falha. Então, duas falhas, certo? Vamos analisar. Mesmo jogando retrancado. E aí, claro, o gol na prorrogação foram tudo para cima, abandonaram tudo. Tentando já... Não tinha outra alternativa, tinha que ganhar na prorrogação. Aquele ali tudo bem. Mas os dois gols do tempo normal, vamos analisar bem. Você, atleta do Internacional, que está nos acompanhando na sede do clube, na concentração do clube, você precisa concordar comigo que houve o Internacional, mesmo jogando retrancado e não jogando bem nesta partida, deu dois gols de presente para o Brumelau. Então, gente, se você parar para analisar, pegar as imagens aqui da Imagem TV, o torcedor e atleta e comissão técnica e diretora do Internacional, é lógico que eu tenho razão quando eu falei no início do programa. Nosso time é melhor. Nosso time... Por isso que eu não posso admitir e aceitar. Jogar com 37 cabeças de ar. É só isso que... É verdade. A nossa equipe é melhor, como tu colocou. Ela tem mais técnica, tem. Ela poderia até sofrer um gol, dois gols, eu acho. Até poderia, porque faz parte do jogo. O erro. Erro coletivo, erro individual. Mas ela tinha que ir para fazer dois ou três também, como fez aqui. Como foi buscar aqui no Vidal Ramos, quando perdi de dois a zero, e buscou empate e quase virou no final, porque tem qualidade. Agora, o seu treinador precisa pôr essa qualidade em campo. Precisa soltar o time. É um time leve, é um time técnico. É um time que precisa jogar para cima. O nome não sabe marcar. Aproveitando essa Dejadu aí, o Charles, que esteve lá ontem, esses jogadores que o Inter tem, eles não são jogadores de marcação, são jogadores que fazem o adversário marcar eles. Jogadores leves, como você falou, bem lembrado. Jogadores habilidosos, como tínhamos ali no banco de reservas, o caso do Bahia, do Gustavo, todos os jogadores que sempre decidiram partidas durante a competição, né, Charles? E ontem não foram aproveitados. Se estiverem machucados, então não era nem para ter sido relacionados. Como o Brasão, jogou com a contusão, filtração, mas a gente viu que os lances de perigo foram todos dele. O melhor jogador do Inter, pelo que eu vi nas imagens, foi o melhor jogador do Inter. Ah, mas tinha o Manuel. O Manuel entra como atacante, vai fazer uma função de meia, mais para defender do que para atacar. Pouca criação, tá certo? Aí inventa um esquema de 3-5-2, um esquema que não jogou. Pô, não jogou, não treinou. Se treinou, não deu certo, porque foi um time covarde, a verdade é essa. Me desculpe, alguns jogadores, mas foi o time, talvez o esquema prejudicou muitos, prejudicou. Como o Maguila, que eu vejo com muita qualidade. Desde o primeiro jogo, no Vidal Ramos, que a gente fez lá, que era na sua estreia, eu vi um jogador com muita qualidade técnica. Ele é um volante, mas ele faz a terceira função, terceiro homem de meio, porque ele tem muita visão de jogo. A sua bola é redonda, mas ele precisa sair para o jogo também, participar, não é certo? Para ficar fácil para o Thomas, fácil para o Brasão, fácil para o pessoal da frente. Não adianta agora o pessoal ir lá só para marcar. Vamos ver agora o jogo de domingo, se a atitude vai ser a mesma. Eu acredito que tem que ser diferente. Como a gente frisou lá no nosso programa da rádio, eu vejo um time ofensivo lá, porque não tem problema da gente perder, certo? Teremos a decisão aqui, mas a gente pode ir lá buscar a vitória. Então, aquele time que eu coloquei lá, que tu está lembrado? Pode não. Deve. O Inter é mais time. Deve. O Internacional é um time mais organizado, nada contra o Brumenau. Concordo com o torcedor de Brumenau, né? Aqui, gente, olha, o torcedor é fanático pelo Internacional, mas eu não posso admitir, está de parabéns o Brumenau, está de parabéns o Brumenau, porque soube jogar no erro do Internacional. No erro do Internacional, desde o início do jogo, quando se escalou. Uma equipe defensiva, não ofensiva e também as duas falhas, na minha opinião, no gol. Aquele que, para mim, o melhor jogador do Internacional durante o campeonato foi o Giovanni. Infelizmente, ali, claro, tentou tirar, obviamente, mas tem que chegar no abafa, não adianta dentro da grande área. E o segundo gol, foi infeliz também o Breno, que está jogando bem no Internacional. Charles Neves. Vamos trabalhar, meu querido. Vamos lá? O que que manda? Qual é a parada aí? O pessoal da Fúria Jovem aqui mandou dizendo também. O time pode até perder, mas tem que perder com garra, com postura. E é isso que a gente não está fazendo crítica, não está dizendo que o time é ruim. O time é bom. Dizem que teve uma arranhão hoje aí. Mas, isso... Tive uma arranhão, hein, parece que hoje... Isso vai ter... O doutor Maurício Neves disse o seguinte, alguma coisa não está certa. E eu vou ter que ver o que não está certo. Eu vejo assim, você pode perder o jogo, como o professor Afrajal está falando aí. Pode perder pela ação, não pela omissão. A gente agiu, a gente foi para cima, a gente tentou. Mas perdemos. Beleza, foi melhor. Perdemos 5x4. Não pela omissão. Perdemos 5x2. Mas o torcedor, né, Charles, você que foi lá pode falar melhor. Mas o time perdeu, uma luta, errou uns 3, 4, 5 gols. Foi um time que erraram. Então o torcedor sai de lá contente. A imprensa sai de lá, sabe? Não é isso, Charles, não é mais ou menos isso? Não, é verdade. A gente via ontem os torcedores, na saída do estádio, os torcedores todos cabisbaixos. Não era aquela torcida que saía do estádio... Não era esse time, né, que está acostumado. Que saía vibrando com o Internacional. Eles ficaram apáticos. A hora que o Internacional tomou o primeiro gol, a torcida do Inter se calou no estádio. A gente não viu mais isso que estavam as duas torcidas unidas ontem. A Fúria Jovem e a Inferno Vermelho estavam unidas. A verdade é que ficamos com medo de Blumenau. Não estou aqui para estar tapando... Ficamos com medo de Blumenau. Eu acho que o elenco, o elenco, ele foi... Não tem outra... Ele foi montado... Os jogadores entraram em campo com a formação tática pedido do professor. Exatamente. Eles são obedientes. Não estou aqui culpando o treinador, não estou culpando os jogadores para essa derrota. O que eu estou chateado é que nosso time é muito mais time, tá certo? É o maior time do campeonato. Para ir lá e jogar da forma que jogou? Não, senhor. Isso eu não posso aceitar. Tá certo? Eu não posso aceitar porque faltam dois jogos para o Internacional comprovar o que eu estou falando para vocês aqui, que é o melhor time do campeonato. Não, e também não podemos tirar o mérito da equipe do Blumenau. A equipe do Blumenau jogou bem. Nós vimos aí pelos melhores lances, a equipe do Blumenau dominou o jogo do início ao fim. Mas eles só tinham brazão para marcar, Charles. Não dá para tirar os méritos da equipe do Blumenau, dizer que o Inter jogou mal. O Blumenau jogou bem. É, diga-se de passagem que o Blumenau jogou bem por causa da covardia do Inter. Porque se o Inter sai para cima e ataca, faz 1x0, eu tenho certeza que a gente ganhava o jogo lá. Porque o Blumenau ia bem. Três chutes a gol, se eu não estou enganado? Os três do brasão. Eu percebi o três do brasão? Os três do brasão. É muito, não é pouco, é nada. Se é um jogador que faz a diferença, a gente sabe que ele faz a diferença, a equipe tem que estar montada para essa bola chegar nele. Tem que ter jogadas, pô, tu treina segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sabe? Pode jogar domingo, tem que apresentar alguma coisa diferente. Aliás, vamos deixar bem claro aqui que nós estamos fazendo uma crítica construtiva. Nós estamos aqui, nós estamos analisando o jogo. Estamos analisando o que o Internacional fez em todos os... O que ele produziu nesse jogo. O campeonato é uma coisa. Nós estamos falando especificamente do jogo de ontem. Os jogadores sabem que ontem a coisa não funcionou. O técnico sabe que ontem, da forma que ele pensou, as coisas não aconteceram no campo. Não é verdade? Você não pode tirar o mérito da equipe... Eu tenho um exemplo aí, pode terminar o teu comentário, mas eu tenho um exemplo. Você não pode tirar o mérito da equipe no que fez no campeonato todo. A equipe foi bem. A gente não está criticando a equipe durante o campeonato. A gente criticou, quando jogou mal, criticou. E a gente está criticando hoje porque a gente viu um time apático ontem. Um time praticamente sem vontade. Essa é a nossa visão. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Já estou que nem o Marcelo Rezende. Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Liga Nacional ontem. Certo? 2x2. Lá em Orlândia. Esse time de concorda, hein? Que time... Olha, você pode ter certeza absoluta. É um time campeão. Exatamente. O pessoal de concorda está muito feliz com o concorda. Principalmente porque jogou ontem. Perdeu em casa 2x1 pra Orlândia. E ontem saiu ganhando de 1x0. A equipe do Orlândia empatou. Fez 2x1. No finalzinho do jogo, o Falcão de cabeça fez 2x2 que deu o título pra Orlândia. Deu o bicameral pra Orlândia. Mas aí é o seguinte, aqui, ó. Os jogadores do Internacional não puderam acompanhar, óbvio, este jogo. Mas deixa eu só falar pra vocês o seguinte. É mais ou menos isso que o torcedor gosta. É mais ou menos isso que o torcedor do Internacional queria. Esse time de concorda, que está de parabéns, representou muito bem Santa Catarina na Liga Nacional. Ontem deu um show de umidade, deu um show de futsal na equipe de Orlândia. O salário do Falcão, o salário do Falcão dá umas 5, 6 folhas de pagamento do time de concorda. Você acha que o quê? Você acha que o Falcão ganha o quê? 200 mil lá no Orlândia? Ganha muito mais. Ganha muito mais que 200 mil lá no Orlândia. O que é a Intelli, que banca lá tudo, né? Ganha muito mais. Que um time que está, inclusive, que está sujeito até a se destruir lá, porque a Intelli parece que não vai mais patrocinar. Eu ouvi esse comentário aí. Ontem o pessoal estava até comentando na Sport TV. É que a folha salarial deles, pelos jogadores que tem, é muito alta. Pois então, 56 mil é a folha do... Concordo. É, na verdade aconteceu isso com o Santos. O Santos montou aquele timaço que foi campeão da Liga. Com o Falcão. Com o Falcão. Com o Falcão. E os seus agregados, que a gente diz, né? Isso já vem lá de trás, desde o tempo da Malve, né? Desde o tempo da Malve. O Falcão vai e ele leva as peças dele. Exatamente. Ele consegue arrastar ali os melhorzinhos do futsal, né? Agora, não dá para se tirar também dos méritos do Falcão. O pessoal está dizendo que ele está se aposentando, mas queira ou não queira, no momento decisivo, o homem faz a diferença. Mas aí é que eu me refiro, o Charles e os nossos internautas, torcedor do Internacional, você precisa respeitar? Claro que tem que respeitar o adversário sempre. Mas agredindo. Pelo amor de Deus, né? Não respeita demais, né? Eu sempre falei, quando você é mais forte que o seu oponente, você tem que agredir o seu oponente. Tentar deixar ele tonto. É como o MMA, um abrigo, um boxe. Se você é mais forte, você vai bater, bater até nocautear. E eu acho que o Inter tem que fazer isso. Acho que não tem certeza. Porque tem mais qualidade. Tem mais qualidade, né? Tem um melhor preparo, um melhor elenco, até uma melhor diretoria. Até o melhor treinador. A melhor diretoria está aqui, não tem dúvida. Então, a gente tem tudo melhor. O treinador é bom, o jogador é bom. A gente está num todo melhor ontem foi atitude. Não tivemos atitude. Mas aí é o seguinte, se você parar para analisar, o Blumenau teria que sair para cima do Internacional ontem, certo? Se o Internacional faz um golzinho, mas um golzinho no Blumenau ontem, a história do jogo seria outra, certo? O Blumenau, quando percebeu que o Internacional veio só com o brasão no ataque, o resto vai jogar tudo atrás, o sufoco vem uma hora ou outra. Ou alguém vai falhar, como aconteceu ontem, que não dá por isso, que não dá para crucificar aí o Breno, que está jogando bem, não dá para crucificar o menino. Para mim, o melhor jogador do time, no momento, é o ala esquerdo, o Giovani. Giovani. Não dá de forma alguma. Mas não posso admitir o seguinte, você ganha aqui, vai lá e aceita o adversário passivamente, sufocando, sufocando, hoje vai tomar gol, gente. Isso é fato, isso, entendeu? Bem, aí depois da prorrogação, você precisa partir em 30 minutos, 15 e 15, você precisa tirar, fazer o golzinho para evitar que o adversário leve o título do retorno. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a história da decisão do campeonato será diferente. e já tem que ser diferente, não é o menino? Já começa a ser diferente a partir do momento que o Nazareno falou, houve muito erro hoje, temos que mudar muita coisa. Começa a se mudar pela sua atitude. Atitude do treinador vencedor. Treinador vencedor joga para cima. Não adianta ela jogar fechado no primeiro jogo e perder. Vai ser a mesma coisa que você ir lá e não jogar. Não adianta. Você pode ir lá e tentar ganhar. Se você perder, faz parte. Se jogar, na forma retrancada, vai perder lá. Vai perder lá. Já começa a partir da escalação. É como eu frisei no nosso outro programa lá. Como é que... Trabalhar o jogo para domingo. Como é que você acha que vai sair um internacional? Eu só vejo aquele internacional que eu falei lá. Um time ofensivo. Com o Renan no gol. Bruno na direita. Alan e Fabrício na zaga. Giovani pela esquerda. Breno, Maguila, Luciano Amaral e Thomas. Brasão e Gustavo. Pronto. Esse é o time ideal. Ou o Bahia. Não sei como é que está. São quatro homens de liga de frente. Quatro homens de frente. Temos dois centroavante. Então o Brasão, a nova é do Brasão. Ali ninguém tira. Tá certo? Se tiver fisicamente, não tiver. Fisicamente, não. Se tiver, não tiver nenhuma contusão, a nova é do Brasão. Então precisa arrumar. Entre o Bahia, Gustavo e o Simar, o companheiro. O Manuel parece que está machucado. Então, corta isso. Pela característica, eu fico com o Gustavo. O Bahia parece que está machucado também. Eu fico com o Gustavo. Pela característica de jogar pelos lados do campo. Você é um atleta de velocidade. Tu precisa ter isso para não ficar toda presa em cima do Brasão. Agora foi a pena o Bahia se machucar, hein? Tá fazendo uma falta danada o Bahia, né? Charles Neves, e aí? Qual é a da parada aí, Manuel? É, por enquanto nós não temos mensagem aqui. Mas é o que a gente vem falando. O Internacional, até na própria entrevista, se você não está, o Brasão fala. Nós temos que tomar esse jogo como um exemplo para nós mudar a nossa postura. A nossa atitude, a semana que vem, vai ter que ser outra. Temos que tomar esse jogo como exemplo do que não devemos fazer. Manda sua mensagem aí, galera. Manda sua mensagem aí. Hoje eu estou, hoje eu estou que estou, hein? Mas vamos lá. ImagemTV.com.br Interaja com a gente aí, participe do programa, né? Que com certeza a gente vai ler tua mensagem desde que você, né? Outra coisa, né? Outra coisa, né? Vamos lembrar da seguinte situação. O Brasão Menal teve um ou dois jogadores importantes fora ontem que retornarão. E agora é um daqui de jogadores importantes fora. Tanto o Erlo está fora, o Thiago está fora, tá certo? Terceiro cartão maravilhoso. Isso. Agora tem que se pensar na situação de banco também lá. Jogadores que não estão relacionados como o Dedo. Aí vamos saber se o Vitor Hugo vai se recuperar ou não. Se vai ter condições. Tá certo? Outra coisa, o goleiro do Internacional, o Renan, jogou muito, hein? O pessoal estava falando aí. Olha aqui, ó. Deixa eu falar de novo aqui com você, aqui no pé do vida aqui. Tinha gente elogiando o goleiro do Brumenau. Mas o goleiro do Internacional ontem salvou a pele, viu? Porque ele fez defesas ali que senão a coisa seria pior. Primeiro tempo. Primeiro tempo, bom goleiro o Renan. Tem gente elogiando o goleiro do Brumenau. Tem que respeitar o time do Brumenau. Mas não é o momento de estar elogiando o time do Brumenau, não. O torcedor do Internacional tem que... Para aí, ó. Para aí, ó. Tem que elogiar o time do Internacional. Tem que estar elogiando o time do Brumenau. Tem que... Olha aqui. Vou repetir de novo. Tem que respeitar o time de Brumenau. E isso tem que respeitar. Porque ali tem uma camisa. Essas duas equipes já fizeram grandes jogos no Campeonato Catarinense da primeira divisão. O Brumenau Esporte Clube e o Internacional Esporte Clube. Então, são duas equipes... São dois times que, infelizmente, não deviam estar onde estão. Mas tem que respeitar. Agora, para, né? Elogiando. Porque o Brumenau... Daqui a pouco tem comentarista nosso aqui que vai dizer que o Brumenau é melhor que o Inter. Então, daí... Dá o título logo. Mas eu vejo assim, ó. Você tem que ver as qualidades do adversário para você poder eliminar. Você tem que ver as qualidades. Tem o Brumenau também. Não é um time bobo. Se a gente achar que é um time qualquer e vamos ganhar quando a gente quiser, não acontece. Tem que ver o que o Brumenau tem de bom. O Brumenau joga no 3-5-2. Joga com seus alas toda hora apoiando. Tem um Negreiros na frente que vai ao cheiro do campeonato. Você acha que se não tira o Negreiros o Inter ganhava de 2x0 aqui? Eu acho que ganhava. Acho que ganhava. Mas é um jogador que faz a diferença na frente. Aí eu te pergunto assim. Vamos um jogo decisivo aí. O Inter aí, 10 segundos tempo, tira o brasão do jogo. O Negreiros tem quantos anos aí, cara? 39 anos, né? Oi? O Negreiros é do tempo que eu... Eu jogava. O Negreiros deve ter essa faixa de idade. Quase 40 anos. Mas, para ter passado aonde passou, tem que ter qualidade. Ah, não. Jogou no Flamengo. Ninguém joga no Flamengo à toa, né? Ninguém passa pelo Flamengo. Acho que só jogou lá, porque eu não vi mais, né? E outra, ninguém está com 17 gols no campeonato. É o artilheiro do campeonato. Não, o artilheiro é do Blumenau, mas eu acho que não é o Negreiros, né? É o Negreiros. É o Negreiros? O Negreiros é o artilheiro? É o Negreiros é o artilheiro. É, mas o brasão veio depois, né? O brasão chegou no segundo turno, né? Sim, sim. Nós temos até o Juba aqui também falando o que a gente estava comentando. O time jogou com covardia, mesmo desfalcado, com três substituições por lesão, sem Luciano Amaral e sem Bruno, o time foi, como se diz, preso. Tremeu nas bases, com 700 torcedores do Blumenau, tremeu. Poderia ter jogado de igual para igual com o Blumenau, que não tomaria três gols. Poderia ter arriscado mais, ter tentado mais. É como eu falei, a gente já tinha derrota, não tinha problema. A gente tinha que ir atrás da vitória, em busca da vitória, e tem qualidade. Porque o Blumenau, a missão do Blumenau era justamente, o Blumenau, desde o início do jogo, tinha que correr atrás para tirar o prejuízo. Ele já entrou no jogo no prejuízo do Blumenau. Aí nós facilitamos, né? Isso, a gente aceitou. Aceitou, facilitamos. Eu só tenho uma informação aqui, não sei se é o Kiko, que é o advogado, mas ele estava mandando dizer aqui que o Maguila está com três amarelos. Então é um grande desfalque para a equipe do Internacional. E o Tássio? Olha, não sei se... Cala de boca. O Tássio? Cadê o Tássio, hein, gente? Eu estou perguntando. Cadê o capitão Tássio, que faz uns 300 jogos que eu não vejo? Mas o Tássio, a informação que até onde eu sei, ele quebrou o tornozelo, aquele jogo que ele saiu machucado aqui no Municipal. Não, não volta mais. E não volta mais, né? Então, infelizmente, foi uma perda, olha, lamentável, né? O Tássio. Pois é, mas aí é o seguinte, estamos falando de jogadores do meio para frente. Nós estamos falando aí do Bahia, que estava no banco de reservas. Quem mais estava no banco aí? Gustavo? Nós tínhamos o Erlon, que acabou entrando no jogo. Mas o meio atacante? Tínhamos o Jaiminho, o Tauan, Bahia e o Gustavo. Desses aí, quem jogou? O Tauan? Tauan. Segundo o... E o Jaiminho. Pelo que eu vi nas imagens, eu estou perdido ontem, Tauan. Também entrou um fogo danado, né? É difícil, né, para o jogador, né? Era um volante que... Joga o cara ali numa lareira e diz, ó, te vira, meu querido. Te vira, senão se tu torra aí, ó. Aí não dá para culpar também o menino da Tauan aí. Mas o... Aí eu te faço uma pergunta. Se você está relacionado no banco o Bahia... Márcio, você acabou de falar que o Bahia está machucado. Se o Bahia está relacionado pelo banco de reservas, é porque está em condições? Não, não é bem assim, né? Mas então eu não estou entendendo. Não, não é bem assim porque se você for... Então é falta de opções, então? O seguinte ponto. O Brazão jogou com infiltração. Dá para ver aquela proteção na coxa dele. Já vem jogando há três, quatro jogos machucado. Não é bem assim. Você acha que seria interessante o Internacional poupar o Brazão no jogo de Blumenau, Charles e Márcio? Não. Seria interessante poupar o Brazão, segurar o Brazão e nós colocarmos lá Gustavo e e eu se marco no ataque, por exemplo? Não, porque eles têm uma semana para estar se recuperando. Mas isso daí, pelo contrário, essa lesão do Brazão não se cura da noite do dia não. Aí tem que partir do seguinte ponto. A não ser que ele vá lá na Bahia, lá na Bahia... Aí tem que ter uma avaliação médica para ver as reais condições e ver se isso não pode agravar no jogo. Se um médico atestar através de uma ressonância ou quer conhecer a testar que pode ser agravada a lesão, aí eu acho importante até poupá-lo. Ficamos com isso. Porque não se decide lá o campeonato. Exatamente, decide aqui. Decide aqui. Concordo com você. Mas a gente pode buscar um resultado lá com o Elcimar no ataque, com o Bahia, com o Gustavo. Aí temos jogadores aqui lá que não estão sendo relacionados. Concordo com você. O próprio Tio Nanas, tá certo? O Dedo é mais outra opção que não foi relacionado, porque já que o Maguila está fora mesmo, é um desfalque importantíssimo. Mas aí é o seguinte, acho que deveria ser analisado a questão do Brazão. O Brazão é importante saber onde é aqui nesse segundo jogo, para nós. Com todos esses problemas aí, o Brazão foi o melhor jogador. Então segura o Brazão, eu já vejo por esse lado aí. Temos outras opções, o Lucas Pando também. O Lucas Pando pode jogar no ataque. O Lucas Pando ontem, pela informação que chegou para a gente, ele teve uma virose, eu acho que antes do jogo, estava com febre, vômitos, então não teve condições de jogo. Quem é que estava fora desse jogo? O Bruno, três cartões amarelos. Bruno, Luciano Amaral. Bruno, Luciano Amaral. Olha aí, são jogadores que sabem jogar do meio para frente. O Bruno é um pouco mais marcador que o Luciano Amaral. O lateral direito que veio, a gente de São Paulo, não me recorda onde, não jogou. Vai estrear quando? Que lateral que você está falando? Lateral direito, foi contratado no lateral direito e não jogou. Lateral direito fantasma? Não jogou. Lateral direito é o Almir? Exatamente. Até o nosso Kiko está mandando dizer aqui, o Almir está fazendo o quê? Jogou um jogo e foi um dos melhores em campo e não jogou mais? Lateral direito? Lateral. Pois é, como é que é a produção? A produção está dizendo que mandaram embora? Não, a produção também vai te contar agora. Olha aqui, eu só tenho uma coisa para dizer para você, gente. Vamos falar especificamente deste primeiro jogo. Não é lá que decide o campeonato. É aqui em Lages. Eu, se sou técnico do time, chamo ali a comissão, o departamento médico e diz, escuta aqui, o brasão. Eu quero ter o brasão na decisão do campeonato. Quero ter o brasão com 80%, para mim já está bom. Então, doutor, como é que nós vamos fazer aqui? O senhor acha melhor poupar esse atleta tarde, domingo? Ele vai ter 14 dias, se ele não jogar, a contagem é agora, né? Óbvio, estou contando a partir de agora. A partir de agora ele tem 14 dias só para, sabe, se tratar e tal, curar a lesão, essa coisa toda, para ele jogar a grande decisão no domingo, dia 1º de dezembro. Se o departamento médico chegar e dizer para o Eduardo, é isso mesmo, a diretoria concordar, brasão, chama que o brasão é de brasão, nós queremos você para jogar, talvez só o 90 minutos, e não o 90 minutos mais a prorrogação. Já para nós, já precisa de se decidir, porque o brasão já deu para ver que pode não estar bem, mas aqui em Lages ele se tornou o especialista, não deixa passar em branco o placar, ele deixa o golzinho dele lá. Então, por isso que precisa ser repensado nessa questão. Temos o Elcimar, temos o próprio Bahia, que pode até não estar bem na questão, eu acho que até o Bahia mais agora já é questão física, viu gente? Física. Né? Acho que, mas independente disso, vai com esses caras lá para Floripa, são meninos rápidos, sabem jogar, até porque não estariam no elenco também, né? Tá certo? E eu acho que o brasão precisa pensar, porque para nós é uma peça de suma importância para a decisão do campeonato. Posso estar enganado. Aí o torcedor que está nos acompanhando, quiser interagir, manda mensagem aí para a gente. É como tu frisou, e muito bem frisado, é hora de sentar a diretoria, comissão técnica, médico do clube, fazer a avaliação de todo o elenco. Quem está em condições? São dois jogos, vamos trabalhar esses dois jogos. Vale o campeonato. Vale o campeonato, temos duas semanas para a gente pôr de melhor que a gente tem em Lages aqui no segundo jogo. O primeiro jogo importante é, mas não se decide lá, a decisão passa a ser aqui. Então podemos trabalhar esse primeiro jogo lá, ver que a gente tem condições na mão. Para não estourar o elenco, para não estourar jogadores importantes. Tem a volta do Bruno, é importante, é. Luciano Amaral, importantíssimo. Então vamos trabalhar esses dois jogos. Vamos sentar, erramos aqui, erramos ali. Ei, Nazareno, vem cá. Ei, vamos botar o time para frente. Vamos jogar assim. Não vamos se omitir do jogo. Vamos perder, mas vamos perder agindo. O Nazareno, vê o Charles, pode até estar achando o seguinte, não, o pessoal está meio... Não, não estamos criticando o treinador, não. Não estamos, viu, o professor, não, não estamos lhe criticando, não, de forma alguma. Você é um dos maiores treinadores de futebol de Santa Catarina aí. E do Brasil, porque eu conheço o teu trabalho já lá. A minha discussão é o aspecto tático da equipe. O tático, porque o tático não funcionou, o técnico muito menos. Aí fica jogadores de aspecto técnico, poucos. Ficam sobrecarregados. E muitas vezes tendo que correr mais para marcar do que para criar. Agora também tem o seguinte. Agora tem... Eu até vou falar aqui de novo. Deixa eu ajeitar aqui. Deixa eu falar aqui, viu, professor? Vou conversar aqui, pessoal. O Márcio falou uma coisa muito certa aqui. O Charles e o Márcio. O campeonato será decidido aqui em Lages, como o Brumenau decidiu ontem. Certo? Então vem cá, professor. Vamos tentar ganhar lá deles. Ah, se perder, vamos tentar... Vai decidir aqui, professor. Pelo amor de Deus, né, professor? Não vai de novo botar 37 caras para marcar. E daí só o coitado do Brasão machucado, vai sair um gol só dia 30 de fevereiro. Porque isso não existe no calendário. Aí só vai sair um gol, tanto aqui como lá, dia 30 de fevereiro. É isso? Hoje eu estou aqui, Deus do céu. Não, mas é verdade o que você falou. Você, como repórter, você não sai vender o teu jornal? Não sai vender a tua revista? Você sai certo que você vai ter um não. O Inter vai certo para o Brumenau, que vai ter uma derrota. Por que não buscar a vitória? É como o Charles precisou bem. O não você já tem, pô. Agora eu vou atrás do sim. O sim é vitória. Isso, está aqui o meu produto. O meu produto é sim, sim é sado, tá? Então vai lá, Nathalie. Apresenta o nosso produto, o nosso internacional. É um produto de muita mídia. É um ótimo produto. Está certo? Bem que a Federação... Tem que saber trabalhar esse produto. Se nós perder o campeonato, bem que a Federação podia convidar em nós, né? Vai jogar. Porque aqui tem renda, aqui tem uma diretoria que sabe fazer as coisas, né? Fazia muito tempo que não conseguia. Mas agora vamos encerrar o assunto do Internacional. É, acho que vamos parar. Vamos deixar um... Antes que eu me irrite. Não, só deixar o nosso agradecimento, mas deixando também a nossa mensagem aí para os jogadores que repensem durante a semana. O técnico Nazareno vai estar montando o esquema tático, passando para vocês. Vão imbuídos lá em Blumenau de buscar a vitória. Trazer para Lages... E não o empate. Trazer para Lages um bom resultado. Que vocês aqui, pode ter certeza, vocês vão ter um estádio cheio. Quatro, cinco mil pessoas apoiando, incentivando o Internacional do início ao fim. Bem frisado. E não adianta, como você já falou, Nazareno vai trabalhar a semana, vai. É inteligente, é. Por favor, não tome um retranquil. Retranquil 700 miligrama. Que é um time todo na defesa. Pode ir para o ataque. Vai encerrar o meu aqui. Vai encerrar o meu aqui. Olha aqui. É preferível perder, certo? Mas perder guerreando. Lutando. Agredindo. Se o adversário... Sabe aquela guerra lá que morre? Tantos de um lado e tantos do outro. E no final, claro, vai ter um vencedor. Mas pelo menos, quem perdeu, olha ali e diz, olha aqui, tem um monte de soldados meus aqui, que vamos ter que enterrar nesta guerra. Mas esses aqui morreram lutando. Guerreando. Então vamos perder lá para Blumenau, agora, de novo? Mas vamos perder lutando. Mas se vocês lutarem, pode ser que não percam. Não é, professor? Treinador. Se vocês lutarem, pode ser que aquela guerra lá, já a primeira batalha desta decisão, seja vencida lá. Mas tem que perder lutando. Agora, se você lutar, pode inverter tudo. Se você lutar, enfrentar o adversário, de homem para homem, de frente a frente, você pode ganhar essa guerra. E pode ganhar também na casa do adversário. É isso que eu tinha para encerrar o assunto do meu glorioso Leão da Serra, meu Internacional, porque eu hoje estou aqui como torcedor. Não quero nem saber mais de apresentador, comentarista, não quero saber do torcedor do Internacional. Eu estou chateado com a perda deste turno, porque o Internacional é muito mais time, podia ter ganho o campeonato ontem, matado tudo, e acabado com o nosso sofrimento. Acabado com o sofrimento de quase 200 mil torcedores do Internacional. Charles Neves, colher da Paradeira, meu irmão. Falar do nosso Jocol aí? Vamos falar da conquista aí, parabenizando já os finalistas da Série A do Jocol, que vai ter a grande decisão na semana que vem. E ontem tivemos a grande final entre La Coruña e Frei Rogério, e o La Coruña do nosso amigo Ciri, lá do Nadir, acabou sendo campeão. Terminou 2x2, tempo normal, né? E o Nadir ganhando os pênaltis, né? As duas equipes estão na primeira divisão no ano que vem, né? As quatro equipes, né? As quatro, no caso, o Periá e o Jato. O Periá ficou com a terceira colocação, vencendo o Ajax Júnior. 5x3. 5x3. O Ajax Júnior, o Ajax que teremos o ano que vem, três, duas equipes do Ajax, né? O Ajax A e o Júnior, na primeira divisão. Você que mora nessa região aqui, é inédito isso aí, né? É, não podemos esquecer que temos mais equipe do Barra Azul e mais equipe do Benfica. Quatro times na primeira divisão. Quatro equipes na primeira divisão aqui da nossa Santa Helena. O segundo maior barra de lá, isso é o primeiro ainda, hein? Já está perdendo para o Guarujá? Como é que é? O Santa Helena. É o segundo maior barra de lá? Cara, isso é um senso... Uns falam que é o Santa Helena, outros falam que é o Guarujá. O senso que vai ter que nos dizer. Eu acho que o Guarujá já passou o Santa Helena aí. É, eu acho que não. É, eu acho que... Olha, olha. Aqui tem muita gente lá para Caxias. O Miller disse que vai fazer um levantamento aí para... Então, na verdade, temos que dar importância. O Guarujá pode até ser maior, mas há poucos times na primeira divisão do Guarujá. Verdade. E o Santa Helena tem bastante equipes. Haja vista a equipe do Ajac Junior que vem já há três anos jogando junto. E a rapaziada aí que jogava no primeiro, vieram para o segundo. Começaram na Série C, subiram, foram para a Série B, subiram e agora estão na Série A. Mesma coisa, a equipe do Periá, tá certo? A equipe do Lacorunha está voltando para a Série A. E a equipe do Frei Rogério, se eu não estiver enganado, é a segunda vez que participa da primeira divisão do Jocol. Legal. Domingo teremos a decisão da Série A, né? Domingo teremos a decisão da Série A. Quem? Associação São Luís e Benfica. Benfica, que bola. Olha, outra... Quem ser campeão será campeão em NET também, né? Quem for campeão desse desse ano. Quem for vai ser campeão em NET. Benfica, que tem ali, na verdade, uma mesclagem ali, né? Os jogadores campeões e vice-campeões do Amador, né? É, e jogadores do vice-campeão também do sênior. Do sênior. A equipe mesclada com alguns veteranos, alguns de média de água e alguns jogadores novos. Não dá para impressar nenhum jogador Pinter, né? O Buiu lá do Série, tu deve... Tem que separar, né? Tem que separar o profissional aqui do Jocol, porque a diferença é enorme. Não dá. Não tem nada a ver amador com profissional. Amador é amador, profissional é profissional, até porque a gente confunde muito. Em jogadores, por exemplo, que nem o Tiago Capeta está dando certo, né? Tio Nana, o Tiago Capeta e o Erno, porque já jogaram profissional lá, né? Então já sabe os caminhos das pedras ali, entendeu? Mas não é assim, você sou amador e estou indo para o profissional da noite para o dia. Não é assim, puxa. Não é, vamos devagar. A gente brinca aqui, mas... Né, Charles? Qual é a da parada, irmão? É. A Associação São Luís, inclusive, é o time mais barato do campeonato, hein? A Associação São Luís é um time... Da Série A, no caso. Ela ter... Ela... Como se diz? Ela englobou o espírito do Jocol, que é jogos comunitários de lajes. É todos da comunidade. A não ser o Gilson, que vem do Serro Negro, que é amigo do Luís, há muito tempo. Então isso é uma amizade que eles têm. Então eles... É um time formado basicamente por eles. O Éder, que até no final do jogo falou para o Gilson, para mais uns jogadores ali, que eles estavam todos de parabéns. Venham o que vier agora, o resultado que vier, eles já são campeões. Isso foi uma frase que o Éder falou para o pessoal no término da partida. É, jogar com um time assim que já conseguiu o objetivo, pode acontecer o inverso, né? Ele pode ser campeão. Pode acontecer. Ah, estou agora, já o que eu queria era... Tinha o sonho de jogar uma decisão de campeonato no estádio. E vai acontecer. Vai. Eu gosto muito de relembrar o histórico das equipes. A Associação São Luís, em 2010, chegou. Em 2011, chegou. Em 2012, não pôde chegar, porque você lembra do fato, pelo critério disciplinar, que estava estourando a sua pontuação. Estava com 40 pontos ali, que um cartão amarelo colocava a equipe lá na terceira divisão. Exatamente. E na ocasião, a gente fez um jogo na época, o ano passado eu era o treinador do Benfica, fizemos um jogo com eles no campo do Beira Raia, o último jogo da terceira fase, que acabou o nosso jogo, ainda assim eles estavam se classificando para a semifinal. Aí no campo do Santa Helena, a equipe do Cruzeiro acabou virando para cima do Panorâmico. Aí entrou o Cruzeiro lá com um ponto, dois pontos, e daí ficou a Associação Fora, porque eles não podiam se classificar. Aí foi feita uma remontagem, foi tirado alguns atletas lá que não estavam condigentes com a ideia deles. E esse ano eles voltaram novamente e chegou novamente. Legal. Uma equipe bastante modesta, uma equipe como o Charles colocou aqui, no espírito do Jocó mesmo, uma equipe do bairro, tá certo? E veio pelas veradas, veio nos bastidores quieto, sem muita larga esse ano, uma equipe muito disciplinada esse ano, com poucas... Bem disciplinada. Com poucas confusões, haja vista assim a campo, como acontecia. E tá o resultado. Tá na final, tá na final. Como você colocou, o que o Ader colocou lá, o que der agora é lucro. Por quê? Eles não esperavam o resultado disso. Mas quem diga que o Benfica é vice. Tá com 77 vice-campeonato. Ah, beleza, né? Eu participei de 76, então. Você como treinador lá do Benfica, foi um desastre, né? Chegou lá toda hora no vice, vice, tu vice. Tinha que morar em Floripa, quando treinava o Benfica, porque lá eles falavam assim, tu vice, tu vice, tu vice, tu vice, né? Tu vice. Tu sabe que é sempre uma equipe que vai chegar. Tá certo. Que vai chegar. Se vai ser campeão ou não, aí é outra coisa, mas vai estar lá no final. Tu vice. Ah, tu vice. Tá vendo? Ah, tu vice. E não dá para tirar os méritos da equipe do Benfica, que tirou, como se diz assim, o todo poderoso Vila Maria, né? Charles Deves, nosso Cacetiro começa amanhã, os playoffs, né? É verdade. Fazer aqui já um apelo aí para os nossos torcedores do Cacetiro, que agora Blumenau está sendo a pedra no sapato da equipe Lajena, né? É o Castro do Futebol. Eu estive lá. É Blumenau no futebol de campo. Eu estive lá no ginásio da Ering, né? Isso. Olha, foi uma guerra lá pro Cacetiro. Mas já fazendo aí um apelo pros nossos torcedores do Cacetiro, que são aficionados pelo Futsal. Amanhã, às 8h15, Cacetiro e Blumenau. Tem que ganhar. Primeiro jogo do playoff, mata-mata. Tem que ganhar amanhã. E o segundo jogo, dia 3, lá em Blumenau. E com certeza a equipe do Cacetiro vai estar focada nesse jogo. Já veio focada aí pro segundo, pro retorno. Conseguiu seu objetivo a classificação pros playoffs. E vai estar aí creio eu que ela passa pela equipe do Blumenau. Vai ter que jogar muito. Mas tem condições de passar. Olha aqui, ó. Primeiro que eu acredito sempre. Eu sou torcedor dos nossos times aqui, mas Blumenau, se eu não tô enganado, é... Terminou na primeira colocação? Terminou em segundo lugar. Foi ultrapassada pela equipe de Rio do Sul. Agora na última partida. Olha só, rapaz. Rio do Sul e Blumenau. Que coisa, hein? Interessante, hein? Aí depois Clona resolve focar lá. Mas vão ter os confrontos. Vai ser Rio do Sul e Jaraguá. Rio do Sul ficou em primeiro, Jaraguá em oitavo. A Chapecoense, Futsal e Florianópolis. O Crona contra Tubarão e o Cacetiro contra Blumenau. Fazer um apelo pro torcedor aí, né? Tem que voltar pra ensinar o nosso caça, gente. É jogão amanhã. A partir das oito horas... A partir das oito e quinze. Oito e quinze. Haja visto aí que nos últimos jogos do caça nós tivemos poucos, poucos torcedores. O que é natural. O time não conseguiu vencer, agora voltou a vencer, torcedor. Se não, o torcedor pedia a vitória do caça, ela veio, agora o torcedor precisa voltar a acreditar. É, precisamos do ginásio Jones Minoso amanhã lotado, incentivando o internacional e dando aquele abafo na equipe de Blumenau também, né? Põe o do Cacetiro. Queira ou não queira, quando você pega um ginásio lotado com uma torcida incentivando o time da casa, a equipe adversária se sente um pouco aquada. Com certeza. Tá certo. Concordo contigo. Márcio Santos, é isso aí? Fechar a conta aí do caça aí? Eu acredito muito no treinador que o caça-tiro tem. É um treinador de muita bagagem, treinador inteligente, um treinador que consegue empregar o seu padrão esquema tático, tá? Agora cabe aos jogadores também, precisa se dar uma resposta dentro de Jones Minoso. O que afastou o público daqui foram as seguidas derrotas dentro de casa. Porque a equipe joga, joga e não consegue em casa. Aí sai fora, ganha de todo mundo, né? E dentro de casa não consegue ter esse bom desempenho. Mas amanhã com certeza isso vai mudar. A torcida é grande para que haja essa vitória amanhã, para poder jogar mais tranquilo em Blumenau, né? Está virando um clássico e enfrentar Blumenau. Esperamos que a gente consiga sair vencedor também. Porque eu vejo o caça com muita qualidade e vejo um treinador bastante inteligente para poder fazer essa diferença que precisa agora. Porque Blumenau, ela foi primeira, mas haja vista que as equipes da liga não estavam jogando com as suas equipes titulares. E sim com sub-20, atletas que não vinham jogando, mas são atletas de qualidade. Mas agora nesses playoffs eu acredito que vá sobressair o elenco do caça, o elenco do Jaraguá, do Floripa e do Jaraguá e do Crona. Então, para mim, são as quatro finalistas. Agora o Naco aí, não sei se pode me responder. Lá vem ele. É, não, é coisa... Você acompanhou os jogos do caça também? Você viu que o técnico Juninho, ultimamente, nos dois jogos que teve em casa, o tio Rica passando instrução e o técnico Juninho sentado no banco, quieto? Eu até não entendi qual a... Eu até, pelo que eu acompanhei, ele estava com um problema de saúde bastante grave. Um problema de saúde bastante complicado e não estava podendo muito se exaltar, assim, se emocionar, trabalhar assim, ventimente, assim, no jogo. Então... Fica explicado. É, até onde a gente sabe, mas... Só que o tio Rica só mexe na equipe de acordo com a orientação do comandante. Não, com certeza. Ah, não tem outra explicação, mas independente disso, o elenco do caça é forte, precisa da volta do torcedor, precisa do torcedor apoiar. O nosso Inter e o caça são a bola da vez. No plano tático, o Juninho é um treinador muito inteligente, ele é muito inteligente. Tenho certeza que ele vai saber armar o caça amanhã para poder derrotar a equipe do Menal e sair daqui com a vantagem para lá. E deixa um pouquinho o jogador na quadra, né, quando o jogador está destacando, né, Juninho? Eu peço isso. O Japa lá, para mim, o melhor jogador do time, na minha opinião. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha, né, mas é um elenco bom, né, mas esse Japa aí é um jogador diferenciado, parece o Falcão do nosso, aqui da Serra Catarinense, né, mas que vale a pena amanhã você, torcedor, comparecer ao nosso gigante Jônes Minos e torcer para o caça, né, ô Charles? É verdade. Para fechar a conta aí, tem mais alguma informação? Primeiro eu quero agradecer a equipe, o pessoal do SESI ontem, onde nós estivemos fazendo a cobertura do jogo do Inter, agradecer a todos, o pessoal do SESI lá, que cedeu a internet para nós, agora há de se dizer que a internet é de muito boa qualidade, aos diretores do BEC que também estiveram nos apoiando lá, no respaldo, dando respaldo para o nosso trabalho e com certeza se eles vierem aqui, o Internacional também vai estar dando o seu respaldo e a gente vai estar lá domingo que vem, já pedindo para eles esse mesmo acolhimento que eles deram nesse final de semana para nós. O goleiro de Brumenau agitou muito lá, não? Oi? O goleiro de Brumenau agitou muito lá? Não, não, não. Aquele agita pra caramba, né, o goleiro de Brumenau? Meu Deus do céu. É que o goleiro... Se bem que ele é malandro, né, aquilo ali é só uma agitação, ali. Ele está fazendo o papel dele. Claro, é malandro. Desestabilizar o goleiro. Burro é quem cai naquela conversa do goleiro ali, só fora de casa. Só pra gente... É, dentro de casa deve ser a mãe, né? Não, ele faz pra tentar desestabilizar o jogador. Ele é malandro, é bom goleiro, hein? Se cair na malandragem dele, muito que bem. O Márcio era campeão nisso, de estar chamando o jogador, falando gracinha pro jogador pra tentar destabilizar. Fechou aí, meu irmão? Só pra complementar o comentário do Charles, então quer dizer, a torcida local recebeu bem a equipe do INTA, os torcedores, a polícia deu uma boa segurança. Parabéns, pessoal de Blumenau. Pessoal de Blumenau recebeu bem a imprensa, foram todos bem recebidos, todos bem acolhidos, como tu colocou, né? Então a gente foi pra lá, prepararam pra uma guerra, mas a guerra quem fez de psicológico foi só nós, a nossa equipe, porque não teve nada mais que isso lá, certo? Levamos alguns canhões e acabamos atirando com pistola. Os dois ônibus da torcida que foram ontem foram escoltados até a saída da cidade pela polícia militar. Olha que legal. Olha bem a segurança que teve. Todo mundo trabalhou tranquilamente, certo? Sem complicação nenhuma, sem pressão, sem nada. Não teve, não teve aquela, como se diz, o pessoal dizia que ia chegar lá em Blumenau e ter aquela guerra. Não houve. Houve, sim, uma guerra dentro de campo. O Blumenau ganhou. Guerra saudável, né? O Blumenau ganhou. Mas já deixando aqui também nossos agradecimentos pro nosso superintendente da Fundação Municipal, Armando Melo, que é um lutador incansável do nosso esporte aqui, apoia o... Estava lá na decisão ontem. Ele até confirmou pra gente que não poderia ir acompanhar o Internacional em virtude da decisão do Jocol. E eu acho que também não vai domingo que vem acompanhar o Internacional porque teremos as finais da Série A aqui. Jogou no Internacional. Vai estar aqui. Ele é apaixonado pelo Internacional. Não, não, ele disse que jogou no Internacional. Jogou no Internacional. Jogou no Internacional. É verdade. É, rapaz, joga muito. Só pra lembrar, Naco, eu conversei na parte da manhã com o Lali lá na Fundação hoje e ele me relatava que o segundo jogo da final poderá ser sábado que vem em Lages e não no domingo. É, eu também tive essa informação, viu, gente? Circulou até nas redes sociais aí que o jogo seria no sábado, dia 30. É, 30. Agora, hoje já rolou aí que é dia 1º, domingo. Sinceramente, esse jogo tinha que ser sábado. Com certeza. Sinceramente, esse jogo pra mim tinha que ser sábado. Sábado. Aí, olha, se o Inter subir, já o torcedor fica até a madrugada aí fazendo festa, aí enche a casa. Aí pode estar o caminhão de bombeiro, tu, como tá tudo preparado, onde tá, esqueceram que tinha o adversário. Como é que é? É, onde tá preparado, o caminhão de bombeiro, tudo, fazer carreira aqui. Mas onde que você viu falar disso? Ô, você tem que acompanhar, eu tava acompanhando, entendeu? Aqui, alguém falou isso, a questão de caminhão de bombeiro? Sim, foi colocado, foi colocado pela imprensa, foi colocado por seguidores do Internacional, tá? Então, quer dizer, a festa tava armada. Nós esquecemos de avisar o adversário. Pera aí, ó. Então tinha que perder. Não se faz festa antes. Não se monta um processo desses. Tinha que ter perdido mesmo. Se alguém falou essa bobagem aí de carro, de bombeiro, vamos reservar o carro do bombeiro, pra quem? Hein? Quem falou isso tá por fora, ó. Quem falou isso não entende nada de esporte. Não existe isso. Você precisa primeiro ganhar um campeonato. A Chapecoense só foi fazer festa de verdade ontem, sábado, quando teve certeza, com mais um pontinho, que ela subiu. Aí ela andou no caminhão do bombeiro, fez, aconteceu, quando ela teve certeza que subiu. Então, ó, quem falou isso, quem fez essa bobagem aí, ó, é isso que também não tá legal, sabe, gente? Excesso de preciosismo, né? Esse negócio de, sabe? Tem gente falando... Falando... Ah, já é campeão. Como que já é campeão, gente? Tem o Blumenau aí, que é adversário. Não tem, não é campeão ainda. Entendeu? Então vamos parar com isso aí. A gente acredita, como eu acredito. Mas talvez isso aí também tá pesando. Tá pesando na mente dos atletas. Tá deixando o jogador muito pressionado. Entendeu? Deixa o jogador também trabalhar. O jogador tá muito pressionado também. É, não tô aqui pra defender o jogador, mas... Porque depois é o seguinte. Depois que termina o campeonato, o jogador vai embora, alguns vão embora, né, gente? E nós ficamos aqui na cidade. Nós somos moradores daqui, vamos ficar aqui. É o jogador, então... Mas não vamos parar com isso aí, que isso aí dá pressão. Isso aí gera uma pressão psicológica pra cima do atleta. Ah, mas lá a gente vai me receber com... Com o caminhão do Boa Verde. O que é o caminhão do Boa Verde, rapaz? Nós só temos um aqui, ó. Ei, ó. Dá licença, né? Ah, fala... Fala aí, rapaz. A grande verdade é que tava tudo armado e preparado, mas festa antecipada e sem convidar o adversário, né? Ah, eu não sabia dessa, não. Vem cá, vou fazer uma festa lá. Você tá convidado. Não foi avisado a equipe do Blumenau, então? Não foi avisado. Foi uma festa que não convidaram o time do Blumenau. E a gente achou, a gente achou... Daí ficou chateado e melecou a festa. É que assim, ó, do outro lado... Ah, vocês estão brincando aqui. Vocês ouviram isso aqui lá no calçadão e estão falando aqui, ó. Não, 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 não. É isso. Eu posso até dizer o nome que falou, tá? Só vou poupar o seu nome no maior pra não ficar chato, tá? Não, não, então nem. Só que assim, ó, do outro lado também tem um grupo que quer vencer. É de rádio? Também tem um treinador que quer vencer, tá certo? Também tem um time que quer conquistar novos ares, que quer passar de divisão. É com menos qualidade? É. Mas também são lutadores. Como nós também somos. Não fomos ontem. Temos mais duas oportunidades. Então vamos fazer por onde? Vamos fazer por onde esse time... Fazer parte da segunda divisão ano que vem e não ficar como aconteceu nos outros anos aí, ó. Nos outros anos se culpava muito a diretoria. E agora? Deixa eu só aproveitar aqui, ó. O Figueirense... O Figueirense é a única... Dos catarinenses, tá certo? É a única equipe que pode ainda subir fora a Chapecoense. A Chapecoense já subiu. Então o Figueirense é o único que tem chance. O Joinville e a Havaí só o ano que vem. Vamos fazer um projeto pro ano que vem. A Havaí teve uma chance enorme, deixou escapar. Então só pra colocar você a parar aí, torcedor, que só o Figueirense ainda tem chance de subir pra Série A. O Joinville não tem mais chance, não cai. Também não sobe o Havaí da mesma forma. O Criciúma deu um passo importantíssimo, principalmente com a vitória construída frente à equipe do Curitiba. Um passo importantíssimo pra não cair mais. Acredito eu que o Criciúma, com três jogos aí, uma vitória e um empate, se livra de vez do rebaixamento. O Criciúma que vai jogar em casa, né? Contra o Vitória. Se livra de vez do rebaixamento do Criciúma. Seria muito legal nós termos aí Chapecoense, o Figueirense e o Criciúma se mantendo. Seria três times na Série A do Brasileirão. Com mais dois do Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter. E Curitiba não caindo, mas eu acho que tá muito difícil o Curitiba não cair. Mas de qualquer forma o Atlético Paranense se mantém. Então, teoricamente, o Sul do Brasil vai ter, na pior da hipótese aí, seis times no Brasileirão da Série A o ano que vem. Então o Sul do Brasil continua forte aí. Mas espera lá um pouquinho, vamos por partes. O que foi? O Internacional ainda pode cair. Você tá falando do Inter de Porto Alegre? O Inter de Porto Alegre, sim, senhor. Olha a pontuação do Internacional. Olha com o que o Internacional joga. O que você deu? Colocaram o que aqui, produção na água do rapaz aqui? O Internacional hoje tem 45 pontos e joga com o Curitiba. Curitiba é o primeiro da zona, tem 41. Vai a 44. Na próxima rodada, o Internacional vai a São Paulo jogar com o Corinthians. E aí, a possibilidade existe ou não? Daqui a pouco você vai dizer que o Flamengo vai cair também. Não, o Flamengo tá mais descansado. Mas joga com o Corinthians agora no domingo. E tem 45 pontos também. E aí? Tá de ressaca da Copa do Brasil? Essas águas aí do... Eu tô falando matematicamente ainda há chance. Ah, eu tô tudo bem. Assim como eu falei. Mas o Inter de Porto Alegre não vai cair. Tu lembra quando eu falei do clássico Havaí Figueirense? Que eu falei que o resultado poderia encaminhar um ou a outra equipe que ganhasse, só que perdesse e eliminasse. Na época, o Figueirense tava embaixo e o Havaí tava em alta. Quanto é que deu o clássico? 4 a 0 Figueira. Né? Lá, na ressacada. E lá pra cá foram 4 derrotas do Havaí e decaiu. E o Figueirense tava lá embaixo e tava lá em cima. O Havaí não conseguiu ganhar em casa aí. Daí foi aí que aconteceu. Márcio, obrigado. Márcio que sempre está conosco aí. Se não sei porque a gente precisa aí, convido o Márcio que tá aqui pra brilhantar o nosso bate-bola na rede, né? A Charles Neves. Fala aí, Charles. Tem mais informação? O que vocês estão lá? Não, a gente tava olhando a tabela do brasileiro aqui. Só quero aproveitar a família dos jogadores do Brazão, que estão lá no... Terão da Bahia, né? Brazão, Bahia, Gustavo, toda a galera aqui que sempre tá aqui conosco no programa. Parece que a diretoria pediu pra que os atletas segurassem, pelo menos hoje, nesta segunda-feira, dar uma acalmada aí, porque os ânimos não tão muito legais, os jogadores não tão conseguindo ainda, sabe, entender o que aconteceu lá em Brumenau. Parece que a coisa travou, as pernas não vão e tal. E a gente entende, mas eu acredito. Eu, como torcedor do Internacional, acredito no Internacional como eu acredito no Cacetiro. Amanhã o torcedor tem jogo do Cacetiro, no ginásio de Jôsio Minoso. E eu acredito que o Internacional vai dar a volta por cima. Mas, por favor, professor, vem lá. Não me coloca tantos, tantos gente pra marcar. Nem que tome de 10 a 0, professor. Lá. Porque nós temos jogo aqui, que é aqui que vai valer o que... Por favor, viu, professor? Abraço a todos. Eu tô indo embora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.